Olá pessoal, meu nome é Juvan, produtor de tomate, pepino e pemetão. Quero falar para vocês sobre esse vídeo aí que vai falar sobre a traça do automateiro a tuta absoluta. Você que está aí com dificuldade sobre essa traça do automateiro. E esse vídeo aí está falando toda a prática sobre a traça do automateiro. Você que está com dificuldade de controlar, não deixe de assistir esse vídeo, que vai lhe ajudar muito você controlar a traça. Salve, salve rapaziada do YouTube. Tudo bem com vocês? Porque comigo aqui tudo jóia. Seja bem-vindo aí no canal Pratações de Tomate em Campo Aberto e Vida no Campo. Hoje, galera, eu vim me trazer esse vídeo aqui para vocês. Mostrar sobre essas mudas de tomate. Só tem 10 dias para ir para o campo. E quero mostrar para vocês qual é a minha prática que eu estou trabalhando aqui sobre no controle da traça. Tem até no segundo vídeo aí dizendo aí sobre a traça, como é que eu controlo aqui na minha região. Porque aqui para mim mesmo, só infestada na traça mesmo, eu pego forte mesmo, jogo duro e consigo tirar. Bem, galera, aqui está aqui. Mas muda o que é que eu faço? Após 10 dias, galera, eu já começo a utilizar essas mudas aqui lá na minha terra, onde vai essas mudas. Aí eu faço o processo todo. Vou até mostrar depois para vocês como é que eu faço lá na terra. Vou mostrar para vocês lá na terra, onde essas mudas vão ser plantadas. Eu já coloco, vou utilizar lá 4 cantos da roça já 10 dias antes de chegar as mudas. Por que eu faço isso? Porque aquelas marimposas ali que já tiver a redor ali, eu já vou capturando durante 10 dias. Já captura muita marimposa mesmo, né? Que é a traça, né? A traça adulta, que eu chamo aqui marimposa. E aí, galera, antes eu trabalhava com essa isca diferente. Eu plantava, depois ia com a isca. O que é que acontecia? Quando eu já chegava com essa isca lá, já estava bastante de marimposa. Ali ela já tinha deixado já bastante ovos. E aí, como é que disse, já começava a gerar largata. E aí, só era lutando dessa forma. E aí, eu resolvi fazer diferente. Já trabalhar após 10 dias. Levar para o campo após 10 dias. A isca. Para depois levar muda, porque eu já vou capturando ali aquelas arredor ali. E graças a Deus, estou me dando bem. Antes não. Antes, os vendedores das lojas falavam para mim chegar. ensinavam tudo para mim fazer da forma e tal. Eu fazia, mas não estava dando muito resultado. No final ainda, eu tirava uma traça. Sempre nas ponteiras, no final, dava traça. E aí, eu voltei mesmo a pensar em mim mesmo. Só na minha prática. Deixei de lado lá, o zoologista. E vim em cima da minha prática. E resolvi fazer pelas minhas ideias mesmo, né? E aí, graças a Deus, hoje estou me dando bem. Antes, eu andava perdendo muita roça. Inclusive, perdi umas 3, 4 roças. E tomando prejuízo. E só, cada vez mais, me endividando. E aí, eu resolvi, parei para pensar mesmo a vida. E voltei a fazer do meu jeito. Porque do jeito que, onde eu ia em loja, não estava dando muito certo. E eu falei, deu um basta nisso. E resolvi fazer pela minha prática mesmo. E, graças a Deus, estou me dando bem. Estou me recuperando. Divido aos prejuízos, graças a Deus. Não estou bem superado ainda. Porque eu perdi muita roça mesmo a dividir de traça. E hoje, graças a Deus, tiro minha roça limpa. Disminuiu o custo também. Porque era uma loucura que eu fazia. Todo dia, eu estava em loja. Comprando inseticida e produto. E eles diziam, esse é bom. E eu ia no canto, ia em outro. Compra uma coisa, compra outra. Ia aplicando só produto. Quando chegar no final das contas, nem roça boa. Só prejuízo. Porque sabe que a traça é um inseto rápido. Ela rapidamente, ela se destrói tudo, a lavoura. E aí, no final, só ficava prejuízo. Aí, eu resolvi trabalhar do meu jeito. E, graças a Deus, estou me dando bem. E gostaria de passar para vocês aí. Entendeu? Também tem uma inseticida boa aí. Um produto, né? Que eu pego e misturo junto os dois. Aliás, três produtos que eu uso. Pela minha experiência própria mesmo. Graças a Deus. E deu um basta mesmo. Mesmo se acontecer que aqui também não vai deixar de não entrar a marimposa para dentro da roça. Viu? Porque isso aí, a pessoa tem que ficar atento nisso. Mas, o produto que eu usei aí, eu mesmo encontrei no mercado aí. E, graças a Deus, eu joguei duro mesmo. Fiz pela minha prática. Fiz a mistura. E, graças a Deus, hoje, só sucesso na minha vida. E estou recuperando os prejuízos anterior. Que eu vinha só perdendo, galera. E aí, eu resolvi fazer esse vídeo aí. E fazer mais também para vocês. Ajudando. Para todos os produtores aí de tomate. Do pequeno ao grande, né? Mas, eu acho que a maioria é mais o pequeno, né? Que a gente tem que ajudar mais o pequeno. Porque eu também sou pequeno. Estou aqui. Minha área é pouca. Só vai ser 8 mil pés de tomate. Coisa pouca. Porque eu também já luto com pepino também. Já tenho pepino. E trabalho também com pimentão. Então, um com o outro já vai somando uma rocinha maior. Então, e é isso aí, galera. Eu estou levando minha vida aí. Graças a Deus. E aí, passar o que é de bom para vocês aí. Valeu? E eu vou levar vocês até a roça. Para vocês verem como é que eu faço lá com essas armadilhas. E também dizer sobre isso. E também tem da moça caminadora também. Que hoje está fazendo sucesso aqui comigo também. Graças a Deus. E está sendo uma coisa para mim assim inesperada. Porque antes era muita coisa que eu gastava. E hoje já economizou muito no meu bolso. Mesmo se eu vender e pegar um preço barato no mercado. Mas ainda, se não tirar lucro mais prejuízo, não dá. Valeu, galera. Então, vamos nessa lá ver. Bem, galera. A terra é essa aqui que eu vou trazer as mudas lá. Que eu mostrei para vocês lá na estufa. Está aqui para vocês verem. Já está ali esse vasilhão azul ali. Já é a armadilha ali onde vai ser colocada a isca, né? E é isso aí. Vou mostrar para vocês aqui o jeito aqui. Como é que é para fazer. E também já vou mostrar para vocês também. Impressionante como é que a traça já está chegando aqui na minha área. Para vocês verem, não tem muda nem onda de tomate. Ainda vou fazer o suco, né? Entre linhas aqui que é para poder trazer as mudas. E aí na correria aí não pega, pega mesmo. Mão na massa. E aí, olha para vocês verem. Vou mostrar para vocês verem. A terra já limpa. Ainda a muda não está. E já está tendo traça, viu? Olha para vocês verem. Impressionante. É por isso que eu falo para vocês sobre trazer a isca antes de trazer as mudas. É por causa desse caso aí. Valeu? Vou mostrar aqui para vocês. Bem, galera. Tudo bem aí? Aqui já estou aqui com a mão na obra. E aqui já estou com a isca aqui para vocês verem. Olha como já está de traça já. Está vendo a terra aqui que eu vou trazer as mudas. Eu mostrei lá na estufa lá para vocês. Vai ser aqui nessa terra que vai ser o plantio daquela roça. Eu vou fazer os sucos aqui ainda. As entre linhas, né? E aí é para você ver. Está aqui a armadilha. Eu cortei esse galão aqui de 20 litros. Dessa forma. Aqui eu vou pegar essa isca. E vou poder colocar no arame desse aqui. Mostrar para vocês aqui. E a traça já chegou, viu? Em um em uma vai chegando aí. Quer ver coisa? É a parte da manhã cedinho. Cinco da manhã. Aqui está vendo para vocês verem. Aqui eu vou pegar. Vou poder colocar ela aqui. Para que isso aqui, gente? É para não tomar nem sol nem chuva. Para durar mais. Aí você vai tirar uma roça. E ainda se você quiser economizar ainda. Acho que dá para uma roça e meia ainda. Uma roça e ainda até a metade de outra roça. Desse jeito aqui. E aí tem um segundo vídeo aí. Falando sobre o jeito certo. Essa cor aqui azul. Mas galera. Mas pode usar também de outro galão. Esse aqui é porque eu tenho um azul. Para economizar eu já fiz tudo desse aqui. E cada canto da roça eu vou colocar. Entendeu, galera? Vou... Cada canto da roça eu vou... Colocar... Um vasilhão desse. E aí... Fazer as iscas. E meter a mão na massa. Como eu falei para vocês. Após... Após dez dias. E vai vir as mudas para aqui. Então eu já capturei bastante traça adulta. Porque aqui vou te dizer para vocês. Minha área é afestada mesmo. Não sei se você está vendo. Vou mostrar para vocês aqui as traças. Como é que está já. Olha o tanto de traça que elas iam gerar ovos dentro da minha roça. Está vendo? E eu também ia dizer assim. E aqui é um manejo também que já estou vendo. Como... Um manejo como é que eu já estou vendo. Que aqui na minha área é afestada. Está vendo? Já trouxe a isca. E elas já estão tudo doidas aqui. E aqui galera. Não tem nada aqui ainda não. Não tem água com detergente. Porque... Eu só estou mostrando para vocês. Que eu comecei agora a colocar as armadilhas. E aí... Eu já estou mostrando para vocês. Que é coisa certa aqui. Propaganda. Entendeu? Que eu sou... É... Sou produtor também. Sei a dificuldade aí da traça aí. Para todos os agricultores aí. E você sabe que a traça é a mosca minadora. Joga duro mesmo. Essa mosca ficou muito em conta para mim. Graças a Deus. Hoje só sucesso na minha vida. Estou recuperando... Os que eu já vim perdendo há muito tempo atrás aí. Só... Cheio de dívida. E hoje graças a Deus... Estou tendo lucro. Né? Quando você pega um preço bom. Você tem um lucro. Porque... O custo... É... Está... É estável. Não é um custo tão elevado. Do jeito que eu trabalhava... Antes de atrás. Então graças a Deus. Eu já estou com três roças. Eu trabalhando desse... Desse jeito aí da minha prática. Eu deixei de lado... A teoria. E vim só para a prática. E graças a Deus. Estou me dando muito bem mesmo. Viu galera? E é isso aí. Não sei se vocês viram aí. As traças. Como é que ela já estava aí. Está tudo doida já aqui. E quer ver coisa? Se fosse numa roça velha aí. Ou tivesse já trazido as mudas. E agora que ia piorar mais a situação. Porque aí ia sentir o cheiro do tomate. Que elas adoram tomate. Não sei se dá para vocês verem aí. Pode observar aí. Que elas vão ficar ao redor aí. Vendo aí. Pode olhar aí. Estou mostrando mesmo. Bem detalhado mesmo. Para vocês verem aí. O meu trabalho. Porque eu gosto de mostrar tudo explicadinho. Para você ver. Está vendo elas aí galera? Ela rodando aqui. Pode olhar aqui. E você vai ver. Pode observar. Olha elas lá. Está vendo? Bem galera. Quero mostrar para vocês aqui. De perto mesmo. Como é que está? Olha galera. Olha como é que ela está aí galera. Está vendo galera? Olha como é que ela está aqui. Vê? Quero mostrar para vocês. Para vocês verem. Como é que ela deixa ela vir aqui. A isca é essa aqui. Que está aqui. Olha como é que ela está galera. Está vendo? Está doida. 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 Meu Deus. Está impressionante. Não sei se dá para vocês verem aí. Como é que ela está aí. Ela passou em volta. Olha ela aí. Está vendo galera? Como é que ela está doida aí. Está vendo? Olha para você ver. Olha. Olha. Olha aí. Olha galera. Olha como é que ela fica galera. Está vendo galera? Impressionante. Olha o tanto de traça gente. Olha. Olha como é que está galera. Olha galera. Eita. Agora se eu trazesse essas mudas antes de fazer isso aqui. Era um prejuízo grande. Isso aí. E sorte minha também galera. É como eu estou falando para vocês. É os produtos também aí. Que eu encontrei no mercado. Que mesmo essa aí se capturar. Não vai deixar de entrar aí. É muita traça gente. E eu graças a Deus consigo tirar a roça. Tranquilo. Com essa prática minha aí. Não sei se dá para vocês verem aí. Olha como é que ela está. Está tudo doida. Tudo doida no vasilhão. Só galera. Que ainda eu não coloquei detergente não. Está vendo? Eu vou colocar ainda. Vou mostrar aqui. Olha como é que ela está. Tudo ao redor aí. É porque o cheiro atrai elas galera. E isso aí. E o azul também. Muito bom também. Se a isca é boa. O azul acaba também ajudando. Entendeu galera? Vou mostrar para vocês aqui na palma da minha mão. Como é que ela está galera. Mostrar para vocês aqui. Não sei se está dando para vocês verem aí. Elas rodando na minha mão. Vou até botar minha mão aqui em cima do vasilhão para vocês verem. Como é que ela está. Só porque galera. Eu peguei na isca. Olha para vocês verem. Fica tudo doida. Olha. Está brigando. Elas ficam até brigando uma com a outra aí. Se o mano da isca. E aí quando eu vim com detergente aí. Coitada delas. Vai tudo embora. Vai tudo ser capturado aí. Durante 10 dias. Vou dar uma limpeza aqui nos 4 cantos da roça. Está vendo aí galera? Se você está gostando desse vídeo aí galera. Compartilha com seus amigos aí. E o produtor também. Que eu sei aí. A dificuldade da traça. De que eu vou mostrar o começo dessa roça até o final para vocês. Como é que está vindo aqui minha roça de tomate. Está aí para vocês verem. E outra coisa galera. Está vendo aqui é porque ainda já é 9 horas da manhã para 10 horas aqui. Nesse momento. E aí a traça é menos. Agora 5 horas. Se fosse aqui 5 horas da manhã. Nossa. Ia aparecer um trovejo. Que minha azara aqui é afetada mesmo. É afetada na traça. Só tiro mesmo porque hoje eu peguei essa prática aí. E deixei a teoria de lado. E estou em cima da prática. E encontrei também 3 produtos bons aí no mercado aí. E acabei fazendo a mistura. Deu certo. E hoje graças a Deus só sucesso. E acabou aquela agonia de todo dia você chegar dentro da sua roça. E ver traça dentro da roça. E você gastando dinheiro. E sem ter resultado. E só aumentando um depo. E a roça ficando cara. No final acabava a roça. E acabava dinheiro. Porque o dinheiro ficava tudo com as inseticidas. E é isso aí galera. Vocês gostaram do vídeo aí. Da prática minha. E é isso aí. Sempre vocês assistem o vídeo completo. Porque tem muitas novidades. Inclusive teve um rapaz aí que perguntou para mim. Sobre qual era a inseticida da mosca branca. E estava aí mostrando no vídeo. Deve ser que ele não assistiu o vídeo completo. E aí acabou ele me fazendo essa pergunta para mim galera. Então é isso aí. Sempre assiste o vídeo completo. E toda a informação está no vídeo. Valeu. E outra coisa que eu quero dizer para vocês. Quem não é inscrito. Se inscreva no canal. Dê o seu joinha aí se gostou. Que na próxima vou fazer um novo vídeo aí. Acompanhando a roça aí. Do começo até o final aí. Não sei se vocês gostaram aí. Do vídeo aí. Impressionante né. Subir a traça. É isso aí galera. E o que eu desejo aí para vocês. É uma boa sorte. Assim como está dando certo aqui para mim. Quero que para vocês também dá certo né. Isso aí. Dê seu like. Inscreva aí no canal. Isso aí vai me ajudar bastante. Ajudar também vocês aí. O que der de bom aqui para mim. Estou passando para vocês. Isso aí. Um abraço. E até mais. E aí E aí